Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao webinar. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês, agradecer a TICMIL pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o básico do Forex, tudo aquilo que você precisa saber para começar a operar. Vale comentar que esse é o primeiro webinar de uma série que nós vamos fazer, de cinco webinars, e vai ser uma evolução. Hoje nós vamos começar com o mais básico e nós vamos evoluindo na complexidade e no quanto que os assuntos vão ser mais avançados, tá? Te convido, se você gostar do de hoje, não perder os próximos, que nós vamos construindo esse conhecimento, subindo a escada, digamos assim. Bom, antes de começar o assunto propriamente dito, é importante a gente fazer alguns avisos aqui. O primeiro é um aviso legal. O conteúdo deste material educativo é oferecido por terceiros, no caso eu, e não pela TICMIL, e tem um conteúdo puramente educativo. não é qualquer incentivo ao investimento. Qualquer pessoa que realize essa atividade o faz por própria decisão, assumindo todos os riscos. Assim sendo, os autores e a TICMIL não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade, dentro dos limites da lei, por qualquer dano direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TICMIL. Ou seja, essas opiniões do webinar hoje são minhas, do Bruno eu vou falar um pouquinho mais sobre mim rapidamente ali, para você saber quem eu sou, e em nenhum momento nós estamos dando alguma sugestão de investimento, nem nada do tipo. Outro aviso do risco, é importante você conhecer os riscos ligados ao fórex e a CFDs. Eles são instrumentos complexos que apresentam um elevado nível de risco, podendo perder seu dinheiro rapidamente devido a sua alavancagem. É outro assunto que nós vamos falar aqui hoje. A tal da alavancagem, você vai sair de hoje sabendo o que é a alavancagem. 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs na TICMIL. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Esse é um aviso muito importante da gente dar, é um mercado que tem risco, por mais que a gente possa controlar o risco, e nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Existe risco e na regulamentação mais nova da Europa, é obrigado que as corretoras falem exatamente o quanto por cento dos investidores perdem dinheiro. No caso da TICMIL, que eles estão falando que é 81%. O que nós vamos falar hoje? Uma introdução básica, falar um pouquinho o que o fórex é, o que o fórex não é, falar sobre o mercado de fórex, alguns outros conceitos indispensáveis, e mostrar a utilização básica da plataforma de trading. Então a ideia é que no final do dia de hoje você já domine um pouco de toda a sua complexidade desse mercado, entenda todos os conceitos principais que você precisa, e já saiba até abrir e fechar uma operação e entender todos os dados que tem lá de margem, alavancagem, essas coisas todas que tem lá na plataforma de trading. Certo? Então, quem que eu sou? Rapidinho para você entender. Eu tenho mais de 5 anos de experiência no mercado de fórex e mais anos ainda de experiência como trader no mercado financeiro, mais de 10 anos de experiência como educador, e sou fundador do fórex social, talvez você conheça, é um canal de YouTube, muito famoso em português para quem negocia fórex, e também do website fórexsocial.com, sendo que nós desenvolvemos diversas ferramentas para ajudar o trader. Nos outros webinars nós vamos até mostrar algumas ferramentas de como elas podem te ajudar. Certo? Vamos lá? Bom, então, eu já vou começar retomando aquele aviso que tem lá falando que 81% das pessoas que estão operando na TIC1000 perdem dinheiro, e esse é um número que é quase constante entre todas as corretoras, tá? E como iniciante, o seu objetivo é não estar nesses 81%, não perder dinheiro, ou seja, fazendo isso você já vai ter, já vai estar numa minoria aí de 19%, e é isso que nós vamos tentar te mostrar como você não fazer, não quebrar a sua conta, né? Tem gente que fala quebrar a banca, a gente não gosta muito da expressão quebrar a banca, que parece coisa de jogo, banca de apostas, né? Eu prefiro usar a expressão conta, uma conta de trade, igual tem no inglês, se fala trading account, né? E é isso que não só no webinar de hoje, mas nesse conjunto de cinco webinars, a gente vai tentar te mostrar, é isso que eu sempre tento trazer para os meus alunos, que é muito importante essa mentalidade de não perder, e o trader profissional sempre pensa no risco que ele está correndo, antes de pensar em ganhar, em ter aquela ganância de quanto que vai ganhar, ficar querendo duplicar a conta, igual muitos iniciantes pensam, tá certo? E se você nos acompanhar nesse jornal dos webinars, que serão sempre às segundas-feiras, nesse mesmo horário, você vai estar, eu espero, preparado para agir diferente dessa maioria que está perdendo dinheiro e muitos quebrando a conta. Bom, então vamos começar falando aqui o que o Forex não é. Para começar, o Forex não é um investimento. O que eu estou querendo dizer aqui que não é um investimento? Tem muita gente que chega nesse mercado por outras pessoas que falaram, ah, investe comigo em Forex. No sentido de, vou colocar meu dinheiro lá e esperar ele crescer, igual você poderia investir em uma renda fixa, por exemplo. E Forex não é um investimento, quando você fala investir em Forex, tá? Apesar de que você pode ter uma visão de longo prazo, ser um trader que opera num time frame maior, semanal e tal, e talvez pensar como um investimento. Mas nunca vai ser você dar o dinheiro para alguém e essa pessoa gerenciar o dinheiro para você. Ele não é uma forma de ganhar dinheiro rápido. Isso é importante também, se você está começando, você ter isso em mente. Muitas pessoas chegam nos mercados financeiros maravilhados, achando que vão duplicar o seu capital em uma semana, ter 10% de retorno todo dia. E por mais que isso seja possível, tá? Você pode dobrar a conta, sim, em um dia, mas isso é improvável de você conseguir fazer isso no longo prazo. Quem tenta ganhar dinheiro rápido, seja no mercado financeiro ou a maioria das outras formas que aparecem no mundo, você vai acabar perdendo dinheiro rápido, tá? Então, o Forex, a gente vai falar mais o que ele é nos próximos slides, mas ele não é uma forma de ganhar dinheiro rápido. É necessário estudo e conhecimento, tá? E prática. E, por fim, não é um esquema de pirâmide. Existem, sim, alguns piramideiros ou coisas desse tipo que tentam usar o nome do Forex ou que usam o mercado de Forex, infelizmente, naquela linha de, ah, deposita o seu dinheiro aqui com a gente, você vai ter um retorno de X% ao mês e utilizam o Forex para criar esses esquemas de pirâmide. Mas o Forex não é isso, tá? E vamos desmistificar um pouquinho isso hoje aqui, se você tem essa visão. Então, o que é o Forex, no final das contas? Forex é essa sigla aí que fica todo mundo falando, ah, o tal do Forex, ganhei dinheiro com o Forex. O que é? Nada mais, nada menos com o mercado financeiro. Assim como você tem o mercado de ações, ou no inglês, stocks, você tem o mercado de commodities, grãos, sei lá, boi gordo, né? e grãos, você tem vários, algodão, você tem mercado de metais preciosos, ouro, você tem o mercado de títulos públicos, que em inglês é chamado de bonds, você tem o mercado de Forex, que é um mercado de moedas. A expressão Forex vem do termo em inglês foreign exchange, que em português é conhecido como mercado de câmbio, o câmbio de moedas. E quando você vai na casa de câmbio, pelo menos no português aqui no Brasil, você falava, fui na casa de câmbio, o que você foi fazer? Você foi comprar dólar, ou vender dólar, comprar dólar usando real, ou vice-versa. Então, é isso. Vem dessa expressão em inglês, e é esse mercado de moedas. E se você está um pouquinho aí, já leu um pouquinho, já viu vídeos e tal, você já viu falando que ele é o mercado mais líquido do mundo, e é um mercado que se gira aproximadamente 5 trilhões de dólares por dia. Ele é um mercado maior do que qualquer bolsa, maior do que a bolsa de Nova York, maior do que o giro de ouro por dia. É um mercado mais líquido. O que é liquidez nesse conceito de mercado financeiro? É a possibilidade de comprar e vender rápido. Um ativo líquido é uma moeda, por exemplo, no mercado de Forex, que com um clique você consegue comprar e vender. Um ativo pouco líquido é um imóvel, por exemplo, que você precisa de semanas ou até meses para conseguir vender. Então, ele tem uma liquidez altíssima e um giro altíssimo. É um mercado gigante. E por que ele é um mercado tão grande? Quem são os participantes desse mercado? Bom, os principais participantes do mercado de Forex são os bancos centrais. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Fed, que é o Federal Reserve Bank. A gente tem na Europa o Banco Europeu. A gente tem no Japão o Banco do Japão. A gente tem na Inglaterra o Banco Central inglês. No Brasil temos, enfim. Os bancos centrais têm um papel importante. Principalmente controlando a oferta de moeda. Lembrando que um banco central pode imprimir moedas. Em qualquer mercado, você tem sempre a oferta e demanda influenciando. E os bancos centrais influenciam nisso através da oferta de moedas. Também influenciam em algumas vezes participando ativamente no mercado. Comprando ou vendendo moedas. Quando eles querem manter uma moeda dentro de uma faixa. Por exemplo, a gente viu aqui, nessa última alta forte do dólar que a gente teve nos últimos meses aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro tentando intervir, vendendo dólares. ou seja, comprando reais, tentando desvalorizar um pouco o dólar. Então, os bancos centrais participam e estão até participando mais ativamente nos últimos anos através de algumas políticas pouco ortodoxas. Outro participante muito importante são os grandes bancos. São esses que, na verdade, dão a liquidez desse mercado. Então, a maioria do fluxo de moedas no mercado de forex que nós temos é através dos grandes bancos, que são chamados também de dealers. Você já deve ter ouvido a expressão dealer, por exemplo, no poker, que é aquele que distribui as cartas. Os grandes bancos são os verdadeiros market makers que a gente tem, que são os fazedores de mercado. que, em última instância, são eles que ditam os preços de quanto que as pessoas estão dispostas a comprar e vender as moedas. E eles participam como? Tanto executando ordens de seus clientes, que são as empresas, em grande maioria, quanto também com suas mesas de trading tentando ter lucro nesses mercados. Outro participante, empresas. As empresas participam como? Através do comércio, uma empresa que vende em outra moeda. Por exemplo, uma empresa brasileira que exporta e recebe em dólar. Ela vai vender esse dólar para comprar real, porque ela paga todas as suas contas em real, paga os funcionários em real. Ela está participando do mercado de forex. Aí ela pode, além disso, fazer uma operação de hedging, que a gente fala, porque vamos supor que ela vai receber esses dólares só daqui a três meses de uma venda que ela fez agora. E ela não quer correr risco com a flutuação. Então, ela faz uma operação de hedging, já usando derivativos do mercado de forex, para se proteger dessa flutuação. Está certo? Então, as empresas, além do comércio, elas fazem esse tipo de operação. Também, empresas, por exemplo, uma empresa que opera aqui no Brasil, mas tem a matriz nos Estados Unidos, pode mandar divisas para lá, mandar seus lucros para a matriz em outro país. Também participa do mercado de forex. Acaba que o mercado de forex, ele nasce um pouco por causa desse comércio entre os países, e os grandes bancos assumem esse papel. Então, o maior fluxo, como eu falei, ainda está no mercado intrabancário. Temos as empresas e a gente vai diminuindo aqui o peso. Nós temos traders e investidores institucionais, que aqui a gente está falando, por exemplo, dos famosos hedge funds, que são aqueles fundos gigantes, que operam tanto especulando no mercado de moedas, quanto usam o mercado de moedas também para se proteger. Por exemplo, você tem um fundo americano que quer investir na Bolsa do Japão. Para você investir na Bolsa do Japão, primeiro você participa do mercado de forex, mais uma vez, trocando aqueles dólares pelo ien, para poder comprar ações no Japão, você vai ter que usar moeda de lá. E ele pode também, já da mesma forma que eu falei da empresa que se protege, ele também pode participar de novo do mercado de forex aqui, fazendo uma operação de hedging também para... Ele está querendo ganhar com a Bolsa japonesa subindo, mas ele não quer perder se o IE se desvalorizar em frente ao dólar durante esse tempo, que ele está lá investido na Bolsa japonesa. Então, ele também participa do mercado, fazendo essa operação de hedging, se protegendo. Está certo? Então, como a gente está vendo aqui, pelos grandes investidores, as moedas ou o mercado de forex é visto até como uma classe de ativo à parte. Assim como você tem ações, você tem bônus ou títulos públicos, que são os dois principais ativos, as moedas também. E com essa facilidade de fluxo que tem internacional de capital hoje em dia, todo grande investidor que está investindo em outros países e tal, ele está sempre usando o mercado de forex, seja para especular diretamente com as moedas, seja para se proteger, como eu falei. E, por fim, nós temos os traders do varejo, que são, no mercado, é usado a expressão de os peixes pequenos, que a gente fala um pouquinho aí, que não pesam tanto no fluxo, mas vêm crescendo. Desde o começo dos anos 2000, final dos anos 90, foi se popularizando muito junto com a internet banda larga, e hoje nós temos muitas corretoras e um mercado bem concorrido e traders do varejo participando, como eu, como vocês que estão aqui assistindo esse vídeo agora. E aqui está um pouco na ordem da força. Os grandes bancos, eles, no dia a dia, acabam com que tenha uma força maior, uma participação maior do que os bancos centrais, mas a gente coloca o banco central primeiro, porque, como eu falei, ele pode imprimir dinheiro, ele pode ir fazer grandes movimentações no mercado de moedas, seja através do mercado que a gente chama spot, que é do preço agora, seja usando derivativos também. Certo? Então, esses são os principais participantes do mercado. Vamos falar agora um pouquinho desse mercado de forex de varejo, que é o que importa para nós, que somos nós, os participantes, e como que ele funciona. Beleza? Bom, algumas características. Ele é um mercado, em sua grande maioria, regulamentado. A TIC-1000, por exemplo, tem regulamentação em duas jurisdições diferentes. Ela tem a regulamentação da FCA no Reino Unido e da FSA nas Ilhas Cheilantes. Quando a gente estiver falando um pouquinho de alavancagem, a gente vai entender por que, geralmente, que as corretoras têm mais uma jurisdição. Além de questão de impostos, também isso está interferindo em muita questão de margem e de alavancagem. O que quer dizer isso, ser regulamentado? Significa que essas empresas têm que seguir uma série de regras, de compliance, que a gente diz. Por exemplo, os fundos dos traders estão separados do capital da empresa. Em algumas jurisdições, você tem regras mais rígidas, como proteção contra balanço negativo, você tem hoje na Europa, por exemplo. Você tem uma série de questões que garantem uma certa segurança para os traders. Então, aqui no Brasil, está diminuindo um pouco esse medo, mas quando eu comecei a operar, lá em 2014, 2013, você ia conversar com alguém que estava no mercado financeiro, alguém que já operava a Bolsa aqui no Brasil há muito tempo, você ia falar de mercado de fora, depois você falava que isso é uma loucura, não tem regulamentação nenhuma, todo mundo quebra a conta e não sei o quê. Sendo que não é bem assim. Você pode encontrar corretoras muito sérias e com regulamentação muito séria, tão séria quanto a gente tem aqui no Brasil, ou até mais como é muito famosa a regulamentação do Reino Unido, por exemplo. Está certo? Lembrando que é totalmente legal um brasileiro enviar seu dinheiro para fora e operar qualquer ativo financeiro que seja, não tem nada de proibido nisso. Ele não é regulamentado aqui no Brasil, então nós não temos corretoras de forex brasileiras, mas não tem nenhum problema de um brasileiro enviar seu dinheiro para fora. Bom, outra característica desse mercado de varejo, como eu falei, hoje a gente tem uma alta competitividade entre os provedores de serviço, as corretoras. Assim como a gente tem a TIC1000, a gente tem literalmente centenas de outras. E como qualquer mercado competitivo, isso tende a o quê? A diminuir os custos. Então, hoje você consegue operar com condições excelentes. Esse é um mercado que se você for comparar os custos que você tem para operar hoje no mercado de forex, com o custo que você tem para operar no Brasil, seja mini índice, esse tipo de coisa que as pessoas gostam de operar aqui, ou o contrato de dólar e até ações, você vai ver que os custos para operar fora são muito mais baixos. É óbvio que a gente tem que olhar em termos percentuais. Justamente por causa dessa alta competitividade, aqui no Brasil a gente tem um monopólio. Você só pode... É o único mercado financeiro, praticamente, que você pode operar na Bovespa, na BMF Bovespa, que virou tudo uma empresa só. Então, com isso, você tem condições excelentes. Além disso, a gente observou ao longo do tempo uma diversificação dos ativos. Além das moedas, hoje a gente vai focar um pouquinho no forex em si, no foreign exchange, no mercado de moedas, mas nas corretoras, assim como na TIC1000, você hoje tem diversos outros ativos que você pode operar na modalidade CFD, que vem do inglês Contract for Difference, que é contrato por diferença, que você especula, digamos assim, em função da variação. Você pode, por exemplo, operar ouro, só que sem nunca comprar o ouro. A corretora te permite você especular na subida ou na descida do ouro através de um contrato. E outra característica do mercado de varejo, que eu pulei aqui, que é muito importante a gente vai aprofundar, é um trading utilizando alavancagem ou utilizando margem, que é o chamado margin trading, ou trading com margem. Certo? Então, essas são as principais características desse mercado de varejo, que o varejo, o que é? Eu não comparar aqui no Brasil, no inglês é o retail, é comparação com o atacado, a gente não compra enormidades de moedas, igual um grande banco. O varejo é a nossa pessoa física, um pequeno investidor, digamos assim. Bom, vamos agora começar a falar um pouquinho dos conceitos indispensáveis que todo mundo que quer operar deve saber. Começando por esse conceito de margem alavancagem, que todo mundo que chega fica meio confuso, não entende a diferença de margem alavancagem, e nós vamos esclarecer isso tudo, e espero que fique bem claro para você aqui. Bom, começando aqui. O dinheiro que você deposita em sua corretora é a sua margem, que será utilizada para assegurar empréstimos. Eu vou ler tudo aqui, porque provavelmente você vai lendo tudo, então para a gente poder ficar junto. Alavancagem é o limite de quantas vezes acima da sua margem a corretora vai te emprestar. E não é um conceito exclusivo do mercado de fórex. Pronto, agora que a gente já leu tudo, eu podia ter colocado para ir aparecendo o tópico a tópico, mas como eu não fiz isso, eu quis ler tudo para você não ficar lendo lá na frente enquanto eu estou falando da outra coisa. Vamos começar explicando desse conceito aqui. O dinheiro que você deposita em sua conta, em sua corretora, é a margem que será utilizada para assegurar empréstimos. Então, é isso mesmo, é como se fosse uma margem de segurança que a corretora está te pedindo. E por que empréstimo? Porque com uma conta ou uma margem que você deposita de mil dólares, você consegue negociar, comprar, por exemplo, 10 mil dólares de uma moeda, ou 10 mil euros. Ou seja, a corretora está te emprestando 9 mil no caso aí. Porque você está 10 vezes mais acima da sua margem. Mas esse empréstimo aqui, não é que a corretora te empresta, assim, ah, peguei emprestado, vou sacar agora esses 10 mil dólares e comprar um computador novo para mim e depois eu pago para a corretora. Não. Ela te empresta naquelas operações que você está fazendo e quando você fecha a operação, ela pega o dinheiro de volta. Mas ela não é doida de te emprestar 10 mil euros para você poder perder 10 mil euros. Ela está sempre monitorando para você não perder mais do que aqueles mil que você colocou de margem. Está certo? E a alavancagem é quantas vezes acima da sua margem você vai poder operar. Nós vamos ver em exemplos práticos, pode ficar tranquilo que você vai entender isso aqui com os exemplos, vai ficar bem claro. Então, se você está com uma alavancagem de 10 vezes, significa que com uma margem ou uma conta ou um depósito de mil dólares, você vai conseguir girar ou ter posições abertas na sua conta que representam 10 mil dólares. Simples assim. E como eu falei aqui, não é um conceito exclusivo do mercado de forex. Isso que chama atenção que, como eu falei, a pessoa aqui do mercado tradicional no Brasil fala, não, é um mercado com alavancagem, é super arriscado. Mas as pessoas estão aqui todo dia operando alavancados em contrato de mini índice da Bovespa e contrato de dólar. é um conceito que tem em vários outros mercados. Estão seguindo aqui. Só que alguém fez uma pergunta aqui como visualizar o webinar. Estou apenas ouvindo. Bom, aqui o vídeo está passando, talvez você tenha algum problema aí, mas está funcionando normal. Nós estamos passando os slides e falando de cada tópico aqui. Vamos lá. Ainda sobre margem e alavancagem. Continuando a explicação aqui. Então, no caso de uma alavancagem de 10 vezes, igual eu falei, e um depósito de mil dólares, você pode comprar um ativo de até 10 mil dólares. que seria a mesma coisa que dizer que você precisa de usar mil dólares de margem para uma posição de 10 mil dólares. Que você precisa de 10% de margem no que você está operando. Está certo? Espero que tenha ficado claro aqui. se você tem uma alavancagem de 100, você precisa de 1% de margem para uma posição que você for abrir. E assim sucessivamente. Outros pontos aqui. Ter a alavancagem disponível não significa que você vai usar toda ela. Então, você pode ter uma conta com a alavancagem de 100 e ainda assim utilizar apenas duas vezes de alavancagem. O que seria isso? Mais uma vez numa conta de mil dólares e uma posição com o valor real que eu estou colocando entre aspas aqui de 2 mil. Então, você compra lá uma posição que vale mais ou menos 2 mil dólares se você está usando pouquíssimo da sua alavancagem. Isso é possível? É. Mas a minha sugestão é que é sempre bom evitar a tentação. Então, se na sua estratégia nos próximos webinários a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia. Se na sua estratégia você não vai usar no seu plano de trade usar mais de 20 de alavancagem vamos dizer assim é bom que você não tenha uma conta de 100 de alavancagem ou mil de alavancagem para não estar lá com essa posição para você nem poder errar e abrir uma posição grande demais. Está certo? Então, tem uma frase meio batida no mercado financeiro que a alavancagem é uma faca de dois gumes. O que seria isso? Porque a alavancagem ao mesmo tempo que ela te permite aumentar seus ganhos proporcionalmente ela também maximiza suas perdas. Então, é muito importante tomar cuidado com isso. e por que que isso pode acontecer? Como que ela potencializa seus ganhos ou maximiza suas perdas? Vamos ver aqui um pouquinho mais de forma prática. Antes, vale a pena comentar o seguinte a alavancagem excessiva é o maior motivo pelo qual os traders iniciantes quebram a conta. Justamente naquela linha que eu falei no início de querer ganhar duplicar a conta em um dia ou dobrar a banca como fala eu acho péssima essa expressão já expliquei aqui. Gosto de falar conta de trade não é banca banca parece banca de apostas né? Vão lá vão colocar uma alavancagem enorme para poder tentar duplicar a conta e acaba quebrando. Então, vamos aqui no exemplo prático como que a alavancagem pode funcionar. Mais uma vez você está lá com a sua conta de mil dólares se você compra mil dólares eu vou aqui em termos em termos para simplificar eu vou falar aqui que você comprou mil euros vamos supor que o euro o euro está um dólar tá? Se você comprar uma mil euro depois nós vamos ver um pouquinho de como ainda hoje como que funciona isso na prática está com euro enfim se você comprar lá mil euros que seria um micro lote vou falar da questão de tamanho de lote a cada 1% da alteração no preço sua conta vai estar se movendo 1% 1% é uma movimentação relativamente comum no mercado de moedas mas uma coisa importante que as pessoas falam é arriscado demais você vê mercado de ações uma ação subindo 4% num dia caindo 4% a bolsa subindo aqui no Brasil semana passada subiu 3% uma moeda um par de moedas o euro dólar quando ela se movimenta 1% gera um movimento bem forte é raríssimo você ver um movimento de 2% num dia numa moeda o que pode fazer ficar mais arriscado é justamente a alavancagem excessiva que algumas pessoas usam então se você usando sua conta de mil dólares abre uma posição de 10 mil dólares a cada 1% nessa alteração do preço você já vai ter alterado 10% na sua conta e se a pessoa está com uma alavancagem excessiva abre uma posição muito grande e o preço se movimenta muito grande no meu ponto de vista e vou tentar provar por A mais B para você aqui isso abre uma compra 100 mil dólares o preço movimenta 1% isso representa 100% da conta dele ele pode quebrar a conta em um dia como eu falei lá no começo o trader profissional ele não vai entrar numa trade pensando em duplicar vou duplicar aqui porque ele sabe que pode ter qualquer coisa negativa e ele perder 100% do capital o trader profissional está muito mais preocupado em preservar o seu capital e por isso um trader profissional nunca vai operar com uma alavancagem desse tamanho aqui por mais que ele use a alavancagem e seja uma ferramenta disponível para ele e ele pode usar mas ele nunca vai usar uma alavancagem de 100% para um trader profissional então a minha sugestão é na dúvida vá com uma alavancagem menor na nossa análise o que eu ensino para todos os alunos do fórex social uma alavancagem de 100% já é excessiva talvez você está com uma conta muito pequena uma conta de 100 dólares de 200 dólares talvez você tenha que usar uma alavancagem de 100 dólares de 100 vezes ou um pouquinho acima para você poder comprar fazer transações porque a gente tem um mínimo de tamanho de lote como eu vou falar daqui a pouco mas se você tem uma conta maiorzinha evite de usar alavancagem acima de 100 essa é a minha sugestão massa e vai de cada um bom vamos falar agora um pouquinho da mecânica básica desse mercado de fóricas a gente já entendeu um pouquinho de alavancagem que no final das contas serve para qualquer mercado tem vários mercados alavancados a gente já entendeu como é que funciona essa questão de trading com margem ou margin trade e vamos agora aprofundar um pouquinho no mercado de fórex mesmo tá certo vamos lá esse aqui também é um conceito que não é só do fórex mas no fórex existe que é o spread o que é o spread ele é simplesmente a diferença entre o valor de compra e venda de um ativo devido a grande competitividade nesse mercado ou no mercado de fórex no mercado de fórex de varejo eles tendem a ficar ou estarem bem baixos tá aqui tá quando mas é quanto deixa eu corrigir aqui rapidinho pra não ficar feio quanto quanto menor a liquidez do ativo maior o spread então ainda entendendo aqui a diferença entre o valor e compra se você por exemplo vai numa casa de câmbio hoje você vai comprar dólar aqui no Brasil você vai comprar dólar você vai pagar 4 reais se você chegar lá na casa de câmbio e quiser vender 1 dólar eles não vão te pagar 4 reais no seu dólar eles vão te dar lá 3,60 o spread é essa diferença tá e todo ativo praticamente tem spread mas no mercado de fórex esse spread é bem pequeno e é no spread que os grandes bancos que são lá como a gente falou os dealers os provedores de liquidez é no spread que eles ganham um pouquinho de dinheiro e as corretoras também que estão te oferecendo um serviço estão te permitindo acesso a esse mercado também ganham um pouquinho nesse spread mas com a competitividade o mercado é muito baixo em ativos mais líquidos como o euro dólar a gente vai passar pelos ativos falar um pouquinho quais são os mais líquidos você tem spread de um pip que eu vou explicar aqui que é um pip também então é uma unidade muito baixa tá e já em outros ativos menos líquidos que são de moedas menos negociadas você tem spreads um pouquinho maiores e o spread também varia na hora do dia se você for operar agora que nós estamos com a bolsa de Londres fechada Nova York fechado nós estamos só na seção asiática nós tendemos a ter um spread um pouquinho maior porque a liquidez é menor agora nós já estamos chegando daqui a pouco numa hora boa que a gente abre Tóquio lembrando que agora são aqui 20 para as 9 na hora de Brasília agora que nós estamos falando mas assim que fecha Nova York que a gente fica só com a Austrália aberta por exemplo geralmente você tem esse spread abrindo um pouquinho desculpa estava bebendo um golinho de água aqui então esse spread varia e é importante você entender isso e saber qual que é a liquidez daquele par e daquele horário que você está decidindo operar uma coisa que eu não comentei que lembrei agora que geralmente a gente coloca nas 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 apresentações sobre Forex é que é um mercado que ele está aberto 24 horas por dia como eu falei que ele abre no domingo à noite quando abre justamente a sessão asiática que já é 8 horas da manhã lá na Austrália e fecha na sexta-feira à noite quando fecha Nova York então ele diferentemente da bolsa brasileira ou da bolsa de Nova York que você abre e fecha você vai quando você fecha os bancos da Europa você tem os americanos abertos quando você fecha os dos Estados Unidos você tem da Ásia aberto e assim vai um mercado um fuso horário passando o bastão para o outro bom continuando aqui sobre os conceitos importantes no Forex sempre se opera pares você sempre opera um par de moeda por exemplo Euro dólar Libra dólar e esses pares eles geralmente a gente divide entre os majors que seriam os maiores os minors os pares menores e os exóticos ou os pares exóticos eu vou passar rapidinho aqui por eles lembrando os majors são os que tem mais liquidez e são os pares que tem geralmente de países com uma economia mais forte os principais pares são o euro dólar que é disparado o par mais negociado e mais líquido depois o dólar ien libra dólar dólar franc suíço dólar americano dólar canadense dólar australiano dólar americano dólar neozelandês e dólar americano tá em alguns lugares você vai ver esses três pares aqui também aparecendo como minors e esses três pares também são chamados muito de commodity dollars que são países que a economia as commodities pesam muito no Canadá por exemplo o petróleo o preço do petróleo influencia no preço do dólar canadense na Austrália você tem o ouro influenciando na Nova Zelândia você tem commodities agrícolas pesando muito leite por exemplo enfim mas hoje é mais comum eles aparecerem nos majors e a paridade com o dólar australiano por exemplo muitas vezes ele tem uma liquidez e mais gente operando ele até do que a libra inglesa por incrível que pareça dentro dos dos minors nós temos também chamados de cross pairs lá no início do mercado de fórdia quando a gente não tinha esse mercado de varejo como a gente tem hoje não era tudo com internet rápido não era tão fácil você operar um euro ien por exemplo que eu estou destacando aqui você tinha sempre os pares principais sempre envolviam o dólar hoje em dia é mais comum de você ver gente operando euro libra euro franco suíço euro ien mas eles ainda estão categorizados como os minors ou pares menores e por fim nós temos pares exóticos que são de moedas mais fracas de economias mais fracas e que tendem a ser mais voláteis no mercado financeiro o conceito de volatilidade é quanto que se movimenta num dia ou num determinado espaço de tempo e os principais pares exóticos no caso desses aqui eu coloquei até o nome para você poder ver aqui são euro libra turca coroa sué dólar americano coroa sueca coroa norueguesa coroa dinamarquesa o hand sul africano dólar de hong kong dólar de singapura tem gente que gosta de operar esses pares mas esses pares são um pouco mais arriscado justamente pela volatilidade que eu estou falando e diminuição da liquidez em horários de pouca liquidez que você não tem bolsa europeia aberta se você tiver com uma operação na coroa dinamarquesa por exemplo aberta esse spread que é o que a gente falou lá atrás vai aumentar muito você pode se você tiver usando um stop loss que a gente vai ver rapidinho o que é aqui que é uma forma de você evitar de perder dinheiro você pode ser estopado que a gente fala muito facilmente por causa desses spreads ser grande você já entra na operação meio que perdendo dinheiro perdendo esses spreads grandes então tem gente que gosta de operar por causa dessa volatilidade mas é muito importante tomar cuidado com esses conceitos e evitar de ficar final de semana com esse tipo de par no seu portfólio bom é outro conceito importante da gente entender que é a questão de base e cotação a primeira moeda que aparece é chamada de base e a segunda cotação então no euro dólar o euro é a base o dólar americano é a cotação podemos dizer que a palidade euro dólar representa quantas unidades da cotação você precisa para comprar a base então por exemplo se a gente vê lá o SDBRL significa que você precisa de 3,75 reais para comprar um dólar no euro dólar que está 1,15 aproximadamente hoje 1,16 você precisa de 1,16 ou 1,16 para comprar um euro certo o preço no gráfico se refere sempre a base então se o preço está subindo significa que a primeira moeda está se valorizando frente a segunda se você vê um gráfico de euro dólar e o gráfico está subindo significa que o euro está se valorizando e quando se fala dos pares majors é comum nós falarmos apenas da moeda que se negocia em relação ao dólar então se você está falando assim o euro subiu geralmente a gente está falando que o euro dólar subiu o dólar é a principal cotação no mundo seja no mercado de fórex quanto no mercado por exemplo do ouro falar o ouro subiu geralmente o ouro subiu frente ao dólar ou se houve o iene caiu significa que o USDJPY subiu nesse caso aqui é o contrário por quê? o iene caiu como essa paridade ela é mostrada a gente fala invertida a gente vai ver o USDJPY subindo significa que o dólar está se valorizando frente ao iene daqui a pouquinho no final dessa apresentação nós vamos para os gráficos a previsão é de uma hora mas pelo que eu estou vendo talvez a gente passe um pouquinho aqui espero que você continue conosco até o final que vai valer a pena que depois de falar esses conceitos eu vou mostrar tudo na prática lá no MetaTrader que é a plataforma de trading vou abrir fechar a operação mostrar a margem alavancagem gráfico subindo descendo beleza? bom vamos lá então já entendemos a questão de base cotação o que significa olhar o preço de uma moeda e vamos seguindo aqui outro conceito importante da gente entender no mercado de forex é o conceito de lotes tá? então a gente fala que o lote padrão equivale a você comprar 100 mil unidades da moeda base ou seja você comprar um lote padrão de euro dólar você está comprando 100 mil euros se você comprar um mini lote de euro dólar você está comprando 10 mil euros e nós temos também o micro lote que seria comprar mil unidades tá? então a gente tem essas expressões comprei um lote você comprou 100 mil um mini lote você comprou 10 mil comprei um micro lote comprei mil unidades e isso é expresso também em decimais então se você comprar você pode ver lá nessa plataforma de trading às vezes comprar um lote ou comprar 0,1 lote se você comprar 0,1 lote de euro dólar significa que você está comprando um mini lote de euro dólar significa que você está comprando 10 mil euros usando o equivalente daquilo em dólar tá certo? e a mesma coisa aqui se você comprar 0,01 lote significa que você está comprando um micro lote ou comprando mil euros lote mini lote micro lote então é importante você saber que se você tem uma conta de mil dólares dificilmente você vai operar um lote padrão um lote cheio que a gente diria é um risco altíssimo como eu falei você vai estar só em uma trade já usando 100 vezes de alavancagem se você tiver uma conta de mil dólares vamos seguir aqui outros conceitos importantes pip é muito muito comum você ouvir falar o preço subiu 10 pip o spread é de 1 pip ou 2 pip o que é um pip geralmente na maioria dos pares é a quarta casa decimal de um par então se o euro dólar se move de 1,1573 para 1,1553 significa que ele caiu 20 pips já no caso dos pares com ien como é uma moeda que é um pouco diferente como a gente pode ver aqui você precisa de 112 ienes para comprar um dólar o pip ele geralmente é na segunda casa decimal você não precisa se preocupar com isso porque a própria plataforma de trading te mostra isso isso aí você vai pegando facilmente com o tempo mas então aqui se o dólar ien se move de 112,20 para 112,90 ou seja subir 70 centos de ien não sei se ien fala centos mas centavos ou cêntimos de ien ele vai ter se movido 70 pips tem gente que opera em tempos gráficos bem pequenos pegando pequenas variações que a gente chama de scalper eles usam a expressão pipetes ou pontos que nada mais é do que 10 pips então a pessoa fala ah peguei 10 pipetes eu peguei 10 pontos significa que o cara fez uma trade ou fez uma operação de 1 pip certo? então esse é um conceito que a gente vai ver na prática daqui a pouco também então para você entender o valor de um pip ou de um pipete ou seja lá o que for se você nos casos que tem o dólar como cotação por exemplo o euro dólar se você abrir uma operação de um lote ou seja se você comprar 100 mil euros por exemplo no caso do euro dólar se você comprar um lote um pip vai valer 10 dólares se você comprar ou seja vou voltar lá no slide anterior vou terminar aqui esse aqui e volto se você tiver com um mini lote um pip vai valer um dólar se você tiver com um micro lote um pip 10 centavos então vou voltar lá no anterior se olha só nós estamos falando aqui não é nem centavos porque aqui é centavos centos mesmo se o dólar está aqui 1 e 15 7 3 ele moveu 20 pips significa que ele não moveu nem um centavo ainda um centavo como a gente está vendo aqui seriam 100 pips tá ele não moveu nem um centavo mas como você comprou 100 mil euros no caso de um mini lote desculpa de um lote padrão você ganha 10 dólares nessa movimentação então é assim que funciona o trade de forex você vamos supor você tem dólar você compra 10 euros imagina hoje você tem aqui 10 reais na sua conta você compra o dólar por 4 então você tem 10 reais vamos falar que você tem para facilitar você tem 4 reais na sua conta você compra 1 dólar por 4 reais passa um tempo o dólar está valendo 8 reais aí você vende esse dólar você ficou com 8 reais e uma operação de forex um trade é justamente você fazer isso é você ganhar nessa variação só que para você ter um ganho significativo como eu falei aqui um dia ele se mover 100 pips é um movimento já relativamente significativo numa moeda como ele se movimenta muito pouquinho a gente usa alavancagem para poder ganhar lá na casa abaixo dos centavos está certo? nós vamos ver na prática como eu já falei ainda hoje estão me perguntando aqui se a apresentação em powerpoint vai ser enviada bom a priori não mas esse vídeo vai ser gravado e geralmente a Tickmill coloca no canal do youtube da Tickmill você vai poder ver esse webinar de novo se alguém quiser essa apresentação também pode entrar em contato com a gente no forex arroba forex forex traço social ponto com lá no início tem o nosso nosso site você pode ver o domínio é forex arroba o nosso domínio ponto com que você vai poder pedir essa apresentação eu posso enviá-la por e-mail tá? estamos daqui a pouco chegando ao fim são mais dois slides tá? só mostrar aqui para vocês aqui ó forex traço social ponto com se você enviar e-mail forex arroba forex social ponto com com dúvida também posso te responder qualquer dúvida ou enviar a apresentação para você estamos chegando ao fim da apresentação para poder colocar a mão na massa em termos práticos aí a gente ir para a plataforma de trading e ficar tudo mais claro para você vamos seguindo aqui então um exemplo prático disso tudo aí da questão de de pips pipetes etc e tal e alavancagem se você tem uma conta de mil dólares e comprar um micro lote de euro dólar significa comprar mil euros porque se você comprar um micro lote você está comprando aqui a moeda base usando o equivalente em dólar então se você comprar um micro lote significa que você vai comprar mil euros usando mil cento e cinquenta dólares porque está o valor aqui como se você fosse andar com zero aqui tchum 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 mil cento e cinquenta e cinco dólares se o par se movimentar de mil e cento e quinze e cinquenta e sete para dezesseis e cinquenta e sete ou seja se o par se valorizar um centavo ele vai estar se movimentando cem pips que vai te dar dez dólares de lucro o que seria um por cento na sua conta de mil dólares tá aí eu chamei a atenção aqui que você quase não estaria usando a alavancagem por quê? porque você está comprando um micro lote você está comprando mil euros só que o euro vale um pouquinho mais que o dólar como eu falei você está usando você precisa de mil e quinhentos dólares para poder comprar mil euros então tem uma pequena alavancagem aqui tá certo? um movimento de cem pips para dez dólares de lucro beleza? então acabando a parte de conceitos aqui esse é o último slide tá? outros conceitos importantes aqui para você saber eu sei que a apresentação está um pouco longa mas eu espero que tenha que tenha te trazido bons conhecimentos alguns insights esclarecido alguma coisa que você ainda não entendia desse mercado aí para finalizar conceitos stop loss é um conceito se você já está um pouquinho no mercado você ouve falar é uma ordem que se coloca para sair de uma operação automaticamente eu coloquei geralmente no prejuízo porque a gente pode usar o stop loss também para sair no lucro depois que o preço movimenta a nosso favor a gente pode mover esse stop loss vamos supor que a gente entrou numa operação está com 10 lucros a gente pode colocar o stop loss no 5 de lucro para garantir esse 5 de lucro tá? take profit é uma ordem que se coloca para sair de uma operação automaticamente quando se atinge o alvo então você tem um alvo lá de ganhar 100 dólares com uma operação você coloca o seu take profit lá tá certo? margin call você já deve ter ouvido falar a tradução literal seria uma ligação literalmente da corretora pedindo para você depositar mais margem isso é o que? é quando sua margem diminui diminui muito e sua corretora entra em contato com você e pede mais pede para você depositar mais margem fala ó a sua margem que você tem depositado aqui está muito pequena para esse tamanho de posição que você tem aí deposita mais aí senão nós vamos ter que começar a fechar a operação sua que é o que a gente chega aí no famoso stop out ou stop out que é quando sua corretora começa a fechar automaticamente suas posições então se você está lá com uma alavancagem não necessariamente eu ia falar alavancagem alta mas não com uma alavancagem alta demais mas você está com um posicionamento muito grande em relação à sua margem está começando a correr o risco de você ir para o negativo em relação àquele seu depósito inicial primeiro a corretora fala deposita mais se não for suficiente não depositou a corretora começa a fechar suas operações se você tem várias operações abertas ela pode ir fechando começa fechando aqui você está usando mais margem para poder negociar está certo? vamos ver essas coisas na prática agora o margin call a gente não vai ver nem o stop out porque a gente não vai operar com esse risco todo mas é muito comum o iniciante lá empolgado arriscando demais sofrer com essas coisas aqui eu espero que você acompanhando todos os nossos webinars não passe nunca pela situação de ter um margin call ou um stop out teve uma pergunta aqui Bruno se abre uma posição com o stop loss muito longo isso influencia no take profit de um modo geral não aqui ele já está começando a entrar num conceito que a gente vai falar nos outros webinars que é a relação risco-recompensa que seria quanto que o stop loss geralmente é quanto você está arriscando naquela operação então você pode entrar numa operação ah vou arriscar 10 dólares o take profit é quanto que você vai ter de lucro por exemplo 30 dólares que seria uma relação risco-recompensa aqui de 1 para 3 você está arriscando 1 buscando 3 mas existe um grande debate aí em qual que seria a melhor relação risco-recompensa de 1 para 2 ah não 1 para 1 1 para 3 3 para 1 e nós vamos aprofundar isso mas de um modo geral eu vou falar que isso depende muito da estratégia que a pessoa utiliza não tem coisa certa ou errada tá certo bom então me pedindo novamente o e-mail aqui eu vou colocar aqui antes da gente ir lá nós já estou indo lá para o nós já estou indo eu vou lembrando que nós vamos agora para a prática ver isso tudo o e-mail para quem tiver uma dúvida é só enviar um e-mail para forex arroba forexsocial.com estou disponível para qualquer dúvida tá pedir só pode pedir sua apresentação eu te mando um pdf algum link tem outros vídeos nossos no canal que se você tiver alguma dúvida específica eu posso te indicar tá certo então vamos lá já falando todos os conceitos de hoje vamos lá para o metatrader todo mundo afim de negociar eu vou aqui que eu deixei um slide sobre isso que é bora tradar essa palavra não existe tem gente que odeia fala nossa horroroso falar tradar porque é o trading seria em inglês seria to trade só que em português é negociar parece estranho para negociar parece que quando você está querendo você vai no shopping vai comprar um tênis vai negociar ali para pagar um pouquinho mais barato então parece meio que falta essa palavra em português é é então tem gente que odeia tem gente que fala tradar e coloquei aqui brincando outra pergunta aqui vamos ver outras perguntas aqui antes de ir lá para a prática a minha alavancagem está de acordo com o meu lote aberto? pergunto com relação as linhas vou lá para as aulas práticas para a parte prática e se continuarem as dúvidas em relação a alavancagem stop loss esse tipo de coisa aí vocês fazem a pergunta de novo que eu respondo tá certo? vamos ver na prática que nada é como a prática para esclarecer muitas dúvidas então está aqui essa é a carona do MetaTrader quando você instala você vai fazer login você vai entrar na corretora você vai receber o login e a senha tá certo? e vai estar aqui com essa cara aqui do MetaTrader beleza? o que você tem aqui? você tem todos os ativos aqui ou símbolos que a corretora oferece muitas vezes ela nem mostra todos aqui mas aqui estão por exemplo os principais pares e essa aqui não é uma aula sobre o MetaTrader não você tem centenas de tutoriais no YouTube do MetaTrader o objetivo aqui é você entender como os princípios básicos que a gente falou e como começar a operar colocando aqueles princípios em prática tá? então é só passar rapidinho aqui então você tem os ativos aqui embaixo você tem eles eu não sei se está aparecendo minha setinha do mouse aí mas aqui embaixo logo abaixo do par você tem aqui o Euro USD aí eu vou mudar aqui para o USD CHF eu não gosto dessas grades apertei o botão direito aqui vou tirar essas linhas de grades você tem o USD CHF que seria o dólar franco suíço o Libra dólar e o dólar e você pode ir reparando aí que você tem essas linhas de grade eu vou tirar também aqui no caso o dólar e esse indicador aqui que eu também não gosto tá? vamos lá propriedades não nem propriedades não botão direito lista de indicadores eu vou tirar aqui e remover nós vamos ter aula mais para frente falando de indicadores e análise técnica tá? não é o objetivo de hoje não vamos lá então você vai ver aqui embaixo que tem aqui ó euro SD H1 USB CHF H4 Libra daily e o outro H4 o que que é esse? H4 H1 daily é o time frame que a gente falaria então se eu vou aqui no euro dólar H1 significa que cada barrinha dessa aqui é uma hora H1 significa uma hora e a gente tem os time frames mais comuns H1 H4 que seria 4 horas D1 que seria o diário tô com o mouse aqui em cima tá? lá perto de onde tem essas caixinhas azul e vermelha ali M30 que seria 30 minutos 15 minutos 5 minutos e por aí vai tá? então eu tô aqui no euro dólar e vou mostrar pra você todos os conceitos antes vamos ver aqui embaixo ó nós temos na conta 5 mil dólares essa é uma conta de demonstração que eu criei só pra essa aula de hoje tá? capital líquido 5 mil dólares e margem liberada 5 mil dólares tá? então margem liberada que é a margem disponível tá? os 5 mil disponível que são os 5 mil que a gente fez de depósito nessa conta tá? pra facilitar eu fiz essa conta com uma uma alavancagem de 100 de 100 vezes porque aí fica tudo não fica coisa quebrada né? igual se eu pegasse uma alavancagem de 25 ou coisa assim ou de 400 não ia ser de base dessa então com com 100 fica muito mais fácil então vamos lá aqui eu tô no gráfico de uma hora a primeira coisa que eu vou fazer aqui pra gente entender eu vou pro gráfico de 5 minutos já de cara a gente vê uma coisa aqui no gráfico de 5 minutos a gente vê aqui que tem duas linhas eu vou até pro gráfico de 1 minuto agora a gente vê que tem duas linhas a linha vermelha e a linha cinza e o que que tá desenhando o gráfico aqui é sempre a linha cinza algumas vezes isso não tá aparecendo isso se você quiser ver as duas linhas você pode vir no Metrotrader que tá com o botão direito propriedades e aqui você tem cores e comum no comum você pode marcar aqui pra mostrar linha ESC que é a linha vermelha muitas vezes tá mostrando uma só o que que são essas duas linhas a diferença entre essas duas linhas é justamente o spread que é o seu preço de compra e venda tá nós estamos aqui no gráfico de 1 minuto e é importante a gente ter isso em perspectiva olha só essa barrona aqui que a gente acabou de ver aqui no 1 minuto se a gente for lá no gráfico de 1 hora olha aqui não é nada olha só essa barrinha aqui eu vou dar um zoom maior aqui olha aqui essa aqui nem mexeu de 1 hora se a gente for em 1 minuto lá parece que tá o preço movimentando muito e a mesma coisa pro spread a gente vê esse spread aqui ó parece um spread grande aqui mas olha só se a gente olhar aqui ó tá aqui ó 1,15,8,4 1,15,8,4 0,7 e tal nós estamos falando de um spread de menos de 0 pips tá menos de 0 pips tá aqui a casa de centavos os dois estão 15 aí depois tem o 8,5 o 8,5 os dois estão 8,5 e chega momento aqui de literalmente 0 pips tá como eu falei um mercado líquido se você tá em corretora boa como a TIC 1000 que é uma corretora que tem bons provedores de liquidez tem muita conexão a bancos você chega em momentos de spread quase 0 beleza eu vou abrir um gráfico de outro par aqui só pra você ver como que em outros pares você tem um spread maior eu vou abrir o card JPY aqui tá eu vou abrir o gráfico dele aqui ó e vou lá pro de um minuto como é que você vai ver que o spread nele aqui não tá aparecendo vou lá em propriedades comum mostrar a linha de ESC tá o spread já tá um pouquinho maior tá no de um minuto aqui vou dar um zoom aqui já tá um spread um pouquinho maior porque como eu falei é um ativo menos líquido mas mesmo assim ainda tá um spread pequeno tá olha aqui ainda tá um spread de um pip aqui tá certo mas vamos lá vamos lá pro Eurien e mostrar tudo na prática eu vou sair do gráfico de um minuto que é um gráfico muito pequeno e vamos abrir uma ordem pra gente ver todos aqueles conceitos lá na prática vou diminuir o zoom também que tá um zoom muito grande pro meu gosto e vamos lá botão direito então aqui ó como que a gente pode abrir uma ordem a gente tem alguma só mas a gente tem a negociação rápida aqui que é essa caixa aqui ó que tá vermelha agora fica mudando em onda que tá mostrando o spread no canto superior esquerdo do gráfico aí tá você pode já comprar e vender você vai ver que tem um 1.0 se você tiver vendo em tela cheia e vendo direitinho aí você vai ver que tem um 1.0 isso que significaria eu vou aumentar um pouquinho aqui o gráfico pra gente ver mais significaria já de cara comprar um lote mas você pode mudar tá vendo aqui ó isso aqui seria um seria um negociação um clique negociar rápido mas tem uma outra forma de você operar que seria usando o botão direito do mouse aqui você pode colocar ordens pendentes tanto uma ordem de venda ou de compra se você quiser você pode clicar aqui embaixo e colocar aqui embaixo uma ordem ou aqui em cima nós não vamos aprofundar muito hoje mas eu vou clicar com o botão direito aqui ó e vou falar o seguinte ó e vou negociação nova ordem que seria a tecla de atalho F9 tá no MetaTrader ou você pode aqui em cima também no menu você tem nova ordem vou com o mouse ali em cima nova ordem são várias formas de você abrir essa trade olha estão perguntando aqui se essa aula vai ser disponibilizada posteriormente sim ela está sendo gravada e vai estar no YouTube da TICMIL da corretora TICMIL bom vamos lá vou aqui botão direito novo negociação nova ordem e vamos abrir uma trade aqui então essa aqui é a janela de abrir uma nova operação ele está mostrando no que ativo euro dólar volume está aqui 0.10 então nós que já entendemos os conceitos a gente sabe que 0.10 significa abrir um mini lote que é a mesma coisa que comprar ou vender aqui no caso 10 mil euros se eu colocar se eu colocar aqui volume 1 significa comprar ou vender 100 mil euros 0.1 10 mil euros que cada pip vai ser um dólar ou se eu colocar 0,01 é um micro lote que significa comprar mil euros tá o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para a gente a gente tem uma conta como eu falei de 5 mil dólares eu vou abrir uma trade de 0.5 significa o que significa comprar 50 mil euros para eu comprar 50 mil euros com uma conta de 5 mil dólares eu preciso usar quanto de alavancagem teoricamente vou estar usando uma alavancagem de 10 vamos ver se isso se concretiza aqui só para terminar essa janela aqui você tem tipo de ordem que seria pendente o mercado é o que é o preço que a gente está vendo agora e o que eu posso vender ou comprar o que eu vou fazer eu vou comprar a mercado uma ordem de 0.5 eu vou estar comprando 50 mil euros a mercado vamos lá comprei vamos ver o que aparece aqui embaixo para mim primeira coisa o MetaTrader mostrou ali eu já entro pagando spread como o spread aqui está quase zero está menos de um pip não teve nada de spread vamos ver o que a gente vê aqui ordem aberta horário tipo buy compra tamanho 0.5 ativo aqui embaixo estou olhando aqui embaixo no gráfico como eu falei não sei se aparece a setinha para você está aqui o preço o que eu queria comentar comissão o que acontece você tem geralmente no mercado de forex dois tipos de ordem que são desculpa dois tipos de conta que são as contas que aqui na TICMIL tem a conta do tipo PRO que você tem um spread muito baixo e você tem as contas tradicional que você tem um spread geralmente um PIP a mais mas você não paga comissão nessa conta que a gente paga essa comissão aqui de 2.3 e como a gente pode ver a trade já está aí como eu abri 0.5 e o que eu falei se a gente abre 0.1 um lote um PIP significa um dólar como nós abrimos 0.5 um PIP são 5 dólares então a trade foi 1.5 quer ver eu vou abrir um bloco de notas aqui um PIP igual a não olha 1 mini lote 1 PIP igual a 1 dólar mas como nós abrimos 5 mini lotes 1 PIP vai ser 5 dólares então a cada 1 PIP que o mercado se movimentar a nosso favor ou contra nós vai ser aqui um lucro ou prejuízo de 5 dólares ficou claro? lembrando aqui nós não estamos falando se fosse entrar comprado ou vendido nós vamos em outros webinars nessa série mostrar estratégias e ajudar a tomar posição foi meio que aleatório entrar comprado que eu podia ter entrado vendido agora o preço está indo a nosso favor aliás está agora exatamente no 0x0 lá o preço no nosso no nosso no nosso entrada eu vou lá para o gráfico de um minuto o preço está acima da nossa entrada nós estamos positivos aí mas eu queria antes de finalizar aqui nessa parte prática mostrar algumas coisas ainda vamos lá aqui embaixo nós temos um painel de ordem antes de eu falar tem gente falando aqui você pode disponibilizar o youtube o youtube vai ser o canal da tic mil no youtube é só ser lá no youtube procurar tic mil eu não vou abrir o meu navegador aqui agora para mostrar e procurar o canal no youtube que não é o propósito mas vai acabar aparecendo outras coisas nada a ver no youtube é só ser ir aliás vou mostrar aqui é só ser eu vou abrir aqui uma janela anônima é só ser lá no google colocar tic mil youtube vai demorar vai demorar aqui para abrir meu youtube enfim isso aí você vai achar o canal deles lá deixa eu voltar lá para o nosso para continuar vamos lá vamos continuar aqui aqui embaixo aqui saldo tem o gráfico aqui embaixo a gente tem lá saldo cinco mil capital líquido esse capital líquido vai ser é só ser os cinco mil menos os um dólar que nós estamos de prejuízo aqui mas o que é mais importante para nós aqui o que eu quero que você entenda o margem e o margem liberada você lembra que o nosso o nosso margem liberada era cinco mil dólares quando a gente começou cinco mil dólares é o depósito que a gente fez na conta qual que está a margem liberada agora ele está flutuando um pouco porque ele leva o lucro aqui em consideração mas a margem liberada vai ser o seguinte vai ser o seu capital menos a margem menos a margem utilizada a margem utilizada aqui está 579 aí você pode estar se perguntando por que que eu estou usando 579 porque vamos lá quanto que a gente comprou nós compramos cinco cinquenta mil euros certo vamos abrir a calculadora aqui nós compramos cinquenta mil euros só que nossa alavancagem é de cem então a gente vai usar um centésimo disso de margem dividido por cem significa que a gente usou vai limpo aqui cinquenta mil euros dividido por cem vai dar quinhentos euros certo só que a nossa conta está em dólar então nós não estamos usando quinhentos de margem nós estamos usando quinhentos vezes um ponto um vírgula dezesseis porque você precisa de um vírgula dezesseis dólares para comprar um euro não é isso então dá quinhentos e oitenta que é a margem que nós estamos utilizando então a margem liberada é os cinco mil que nós depositamos menos quanto que nós estamos usando de margem ficou claro esse conceito aqui tem gente perguntando no canal no canal da TICMIL a playlist tem outras línguas essa vai ser a primeira em português sim eu estou tendo a honra de ser a primeira pessoa a fazer o webinars da TICMIL em português então nós vamos fazer uma série de cinco como eu falei começando por esse bem básico que a gente viu esses conceitos básicos e vamos evoluindo falar de análise técnica falar de gestão de risco beleza concluindo aqui dos conceitos que a gente falou lá stop loss e take profit o MetaTrader tem uma forma fácil aqui de você fazer o stop loss olha só eu posso pegar aqui arrastar aqui e colocar aqui embaixo eu quero que o meu stop loss fique aqui ao arrastar ele já mostra aqui no comecinho da barra quanto que vai ser em pips em dólares então vão ser 40 pips aqui a primeira vez ele vai falar se aceita fazer esse one click trading vou fazer de novo vou arrastar aqui colocar um stop loss de 40 pips que seria 20 dólares colocou o meu stop tá e eu posso vou tirar o zoom aqui vamos supor que eu quero uma relação de 2 para 1 eu posso colocar meu take profit aqui em 80 pips ou 40 dólares então nós estamos aqui já com o nosso stop loss colocado e o nosso take profit ao fazer isso aqui embaixo ele já atualizou a trade mostrando aqui qual que foi o stop qual que é o nível de stop loss 1,1580 e qual que é o take profit 1,1592 certo? então é isso aí estamos com a trade no lucro espero que tenha ficado claro o conceito de margem alavancagem então quanto maior a alavancagem menos de margem você vai estar usando em cada operação e fica claro aqui para você como que 100 de alavancagem já é alto quer ver? eu vou fechar essa trade aqui fechamos aqui com lucrinho e vou abrir outra trade para a gente ver com outro exemplo vou aqui de novo negociação nova ordem e vou agora abrir uma operação com um lote vou comprar a mercado e vou fazer aquela mesma conta é lindo você ver quando está na sua favor eu estou na minha conta rapidinho já começou aqui um lucro de 8 dólares é lindo contar isso ao favor mas vamos fazer aquela continha toda lá de novo aqui a gente não precisa de fazer a conta do tamanho de posição porque a gente abriu um lote e a gente sabe que cada movimento vai ser 10 dólares está certo? então a gente está vendo aqui que foram 10 dólares cada cada pip tá? então só para a gente encerrar vou fazer aquela conta de margem alavancagem de novo nós abrimos uma posição de 100 compramos um lote significa que a gente comprou 100 mil euros vamos lá 100 mil euros 100 mil euros como a nossa alavancagem de 100 significa que a gente está usando um centésimo disso de margem um centésimo de 100 mil mil de margem como são mil euros a gente está usando em dólares mil vezes 1,16 que é o preço agora significa que é 1116 de margem olha a margem aqui utilizada aliás 1160 a margem aqui 1158 se você arredondar aí você vai ver que dá isso tá? nesse caso aqui como eu estou usando mil de margem eu ainda tenho disponível de margem liberada 3 mil se eu vier aqui na libra e abrir uma posição também de um lote se eu abrir uma posição de um lote aqui na libra eu vou usar mais margem eu vou aqui abrir também ó uma nova ordem e vou comprar a mercado aqui um lote de libra tá certo olha lá a margem já caiu nós já subimos já estamos usando 2,4 mil de margem mas o raciocínio é o mesmo só que no caso aqui a gente vai ter comprado 100 mil libras esterlinas usando alavancagem de 100 significa que a gente usou 100 vezes o preço da libra em dólar no caso da libra que tá 1,31 a libra vale mais que o euro correto? bom então era isso pra hoje já chegamos aí a praticamente uma hora e meia de webinar espero que tenha ficado tudo claro que a gente tenha respondido tudo aí pra você tá vale comentar aqui também que os webinars vão estar disponíveis na página da TIC1000 tá eu vou colocar o link aqui pra vocês todos os webinars vão estar disponíveis depois pra além do canal de youtube da TIC1000 vocês vão poder acessar eles aqui nesse link diminuir um pouquinho pra ele não ficar ocupando aqui duas linhas é é é só vocês entrarem lá TIC1000 .com barra PT barra education barra webinars tá certo? vão estar lá todos os webinars disponíveis tá então é isso agradeço muito você ter chegado até aqui ter acompanhado esse webinar todo se tiver ficado alguma dúvida pode mandar no e-mail que nos próximos webinars eu vou tentar responder dúvidas que tiverem ficado agradeço e já tá tarde aí você tirar um tempinho né pra você deixar de estar com sua família e dou parabéns pra você tá dedicando a sua educação agradeço mais uma vez a TIC1000 pelo convite um forte abraço pra todo mundo e até segunda-feira que vem no mesmo horário pra gente continuar aprendendo e estudando juntos um forte abraço tchau tchau tchau